Recebemos esse kit tecnológico na semana passada do governo do estado através da SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um kit onde vem para fomentar a nossa sala de reuniões, entregar isso para os nossos empreendedores locais, que hoje, além de MEI, a gente passa a atender também ME e EPP. Tudo isso é graças à parceria da administração pública, juntamente com o SEBRAE, com a SEDEC, e formalizando essa parceria para atender todo o município de Alto Garça. E se contar que essa parceria, além deste benefício, sempre trouxe outros aqui para o nosso município? É, com certeza. O pessoal pergunta o que a Secretaria de Meio Ambiente tem a ver com o empreendedorismo. Empreendedorismo entra na parte da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e a parte rural também, que é a parte da agricultura que a gente atende. Então, hoje, a gente tem várias pessoas que frequentam aqui o nosso antigo CAI, a sala do empreendedor, a partir de hoje, que tiram os relatórios aqui, tiram guias para pagamento, abrem empresas, fecham empresas, e isso fomenta o comércio do nosso município. Isso é uma conquista da gestão aqui, uma conquista do prefeito, minha conquista como vice-prefeito, e, claro, o secretário Matheus e toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que buscamos isso. É uma luta desde 2020, que estamos aí tentando fazer esse convênio Chegue Alto Garças e hoje aqui sendo realizado. Então, está aí um dos motivos das nossas viagens a Cuiabá, é para isso, é para buscar algo de bom para o nosso município. E está aqui, hoje, sendo realizada a sala do empreendedor. Agradecer aqui ao governo do Estado, a SEDEC lá, através que nos presenteou com o kit, vários municípios já vinham recebendo e nós buscando, ligando, indo atrás, e deu certo de estar. E, claro, agradecer aqui ao SEBRAE. Hoje, nós conseguimos fazer esse convênio com o SEBRAE, das cidades empreendedoras, pensando no nosso município em todos, em especial aqui as empresas, para que elas consigam. A gente sabe que a informalidade ainda é muito grande e a gente precisa dar esse apoio. E hoje, todo o comércio local tem um apoio aqui na sala do empreendedor. Isso aí só vai trazer o quê? Cada mais investimento na nossa cidade. Quero aqui, na oportunidade, agradecer ao Leandro, frente ao CAES, sempre fazendo um bom trabalho. Esse espaço aqui foi uma luta, juntamente com o secretário Matheus, Angelita, Hugo mesmo, todo o secretário que fomos até Cuiabá para adquirir esse prédio. Olha a estrutura que ficou. A gente fica muito feliz que aqui acabam funcionando, bem dizer, duas secretarias para atender a população. É igual falamos, nós não tínhamos o CAE, já era um sonho de outras administrações, nós fomos na luta, trouxemos o CAE. O que acontece? Isso vai abrindo mais empresas com qualidade, documentação, que é o mais que a gente quer ver, todo mundo legalizado para participar das licitações da prefeitura. Isso é importante, às vezes vem só de fora, e aqui dentro nós não temos as pessoas documentadas certinhas. Tendo aqui o CAE, hoje essa sala do empreendedor vai facilitar muito. A gente quer agradecer ao governador Mauro Mendes, toda a equipe, está aí o multimídia que nós estamos aqui recebendo, vocês estão aqui mostrando. Isso aqui vai dar o quê? Mais qualidade no atendimento. Então, é só agradecimento mesmo a toda a nossa equipe de trabalho, já aproveitando e desejar um Feliz Natal e um ano novo de muita realização.